estão se embananando na tal reforma tributária, apresentaram um projeto que, evidentemente, a gente queria mais, mas nós não vamos votar contra aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Ele tinha prometido R$ 5 mil e agora fez um projeto com R$ 2.500 de isenção. E também falou, não, vamos cobrar imposto de renda sobre juros e dividendos, que os capitalistas recebem das suas empresas, coisa que o Brasil é o único país do mundo que não cobra imposto de renda sobre juros e dividendos. E aí começou a chiadeira dos capitalistas. Então, os caras que diziam, não, o Paulo Guedes é o nosso posto Ipiranga, agora estão xingando o Paulo Guedes e pressionando o Paulo Guedes a recuar. Então, essa situação aí, essa reforma tributária deles foi uma batida na parede, viu? Olá, Paulo Guedes! Olá, Paulo Guedes! Olá, Paulo Guedes! Legenda Adriana Zanotto